Olá, humano! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Nessa aula, a gente vai estar aprendendo outro jeito de fazer repetição em Python, mas dessa vez, usando o for. Bom, na aula passada, a gente viu a repetição com o while. Agora, a gente vai estar vendo a repetição com o for. A escolha entre usar o while ou o for é meio que uma questão pessoal, porque tudo que você consegue fazer com um, você consegue também fazer com o outro. E aí, você já pode estar se perguntando, tá, mas se tudo que eu consigo fazer com um, eu faço com o outro, por que eu não aprendo um só? Bom, eu te dou dois motivos para você não aprender um só. Primeiro, quando você for ver código dos outros, você vai encontrar os dois, e às vezes os dois no mesmo código. E segundo, às vezes é muito mais conveniente você usar um tipo de repetição do que o outro. Então, você vai optar pelo que é mais conveniente, o que é mais fácil para você. Então, esses são os dois motivos para você estar aprendendo o for, mesmo depois de ter aprendido o while, certo? A sintaxe do for, o jeitão de escrever ele em Python, é a seguinte. Você vai colocar for, espaço, o nome de uma variável, espaço, in, espaço, iterável, dois pontos, e embaixo disso, você coloca as operações que você quiser, que sejam executadas nessa repetição. Então, é bastante coisa, é um pouquinho mais difícil do que o while, mas eu garanto que vai valer a pena, porque o for em Python é muito, muito útil. Na verdade, em qualquer linguagem que eu já encontrei, o for é bastante útil. Bom, vamos começar pelo seguinte. O que é um iterável? Que é a primeira palavra nova aqui que aparece. Interável, ele é qualquer objeto que tem uma ordem para você acessar os seus elementos. Então, que objeto que a gente já viu nesse curso, que tem uma ordem para acessar os elementos? A string. Por quê? Porque você tinha uma string lá, e o primeiro elemento, que estava no índice 0, ele era um carácter. Aí o segundo estava no índice 1, era o carácter seguinte dessa string, dessa palavra, ou desse texto, enfim. E assim por diante. Portanto, o string é um iterável. Além do iterável, a gente tem que se preocupar também com a variável que está ali do lado do for. Essa variável, ela vai assumir os valores que estão nesse iterável. Lembra, esse iterável é um conjunto de coisas e você vai acessando essas coisas numa certa ordem. Um exemplo que eu dei foi a string em que você vai acessando os caracteres, um por um. Essa variável, ela vai estar assumindo o valor desses caracteres, um a um. Então, em cada repetição do for, ela vai assumir um dos valores, ela vai assumir um dos caracteres na ordem da string, do começo para o final. Vamos ver um exemplo que vai ficar bem mais fácil. Então, aqui a gente tem uma string s que recebe a b c d e a gente faz um for tendo como variável i e iterável s. Certo? Esse for, dentro dele, o que vai acontecer? Ele vai estar imprimindo que o iterador está no elemento e aí o valor desse iterador, que é a nossa variável, é outro jeito de falar a nossa variável. Então, por exemplo, quando você executar esse código todinho aqui, a gente vai estar vendo o seguinte, o iterador está no elemento a, depois o iterador está no elemento b, depois o iterador está no elemento c, e por fim, o iterador está no elemento d. Por que isso acontece? Isso acontece porque essa variável aqui, o i, que a gente criou, ela vai estar assumindo cada um dos valores que está em s, cada elemento que está em s. E quais são os elementos em s? Essa é uma string, então os elementos dela são caracteres. Então, em cada execução do for, esse i vai estar assumindo o valor do caractere atual. Então, ele começa no primeiro caractere, que é o a, por isso que ele imprime primeiramente aqui o a, depois ele vai para o b, depois ele vai para o c, depois ele vai para o d. Repara, eu não estou escrevendo aqui a, b, c, d. É o i, é o valor do i que eu estou imprimindo. Então, ele mostra aqui, ele faz exatamente o que eu expliquei. Ele vai no iterável assumindo os valores dos seus elementos. Certo? Agora, repara, eu falei do iterável e não foi à toa. O for, ele funciona usando iteráveis. Então, se você tentar fazer o for sem o iterável, isso vai dar erro. Por exemplo, aqui. Por não, né? Por exemplo, aqui. Aqui a gente tem forj em 10 e printj. Então, ele vai imprimir o j em cada execução. Só que está dando um erro. Por que está dando um erro? Está falando que o objeto int não é iterável. Aqui, não é iterável. Ué, como assim o objeto int não é iterável? É que esse int é esse 10 aqui. Esse 10 é o inteiro. É esse int que ele está falando aqui. Por que 10 não é iterável? Iterável, né? Não é iterável. Por que 10 não é iterável? Não é iterável porque ele não é um conjunto de valores que segue uma ordem. Então, não faz sentido você estar usando for. A gente ainda não viu listas, mas eu acho que está na hora de dar uma olhada nelas, pelo menos uma introdução a elas. Porque em Python, elas são muito úteis. No nosso curso de Python, aqui o basicão, eu não vou estar ensinando listas com profundidade. Eu vou estar fazendo isso no nosso curso de estruturas de dados. Aí sim, eu vou pegar as aulas de listas e esmiuçar cada detalhe que eu puder. Mas por aqui, a gente só precisa ter uma noção do que são listas, porque é útil para a gente estar entendendo for também. Ao invés de ficar iterando só em strings, a gente vai ver que em listas a coisa fica bem mais legal. Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui de lista com int. O mais fácil, né? 1, 2, 3, 4. Bom, para ser uma lista, você tem que colocar aqui colchetes e separar os elementos por vírgulas. Sendo que o último não tem vírgula porque ele não está separando. Em outras palavras, você só coloca vírgula no meio de dois elementos. Então, é bem simples e você vê aqui que ele reconhece como uma lista. O que seria uma lista? Uma lista pode ser uma lista de compras, uma lista de coisas para fazer, pode ser uma lista de qualquer coisa. Então, o Python trabalha realmente desse jeito. Você não precisa nem mesmo ter o mesmo tipo de lista. A gente vai estar vendo aqui depois. Então, lista é só um conjunto de coisas que segue uma ordem. Outro exemplo de lista aqui, que não precisa ter o mesmo tipo. Então, você tem aqui 1.2, que é um float. 2, que é um int. 4.3, um float. 0, que é um int. E ele reconhece normalmente, sem dar erro. Então, não precisa ser uma lista do mesmo tipo. Por exemplo, na string você tinha lá só caracteres. Cada elemento necessariamente era um caractere. Aqui nas listas, não. O elemento pode ser um caractere, pode ser um float. Enfim, pode ser qualquer coisa. Aqui, outro exemplo, misturando vários tipos de dados. A gente tem a lista L, que começa recebendo no primeiro elemento aqui um float. depois um int, depois uma string, depois um int, agora negativo, que ainda é um int. E ele reconhece normalmente. Então, só para você ver que o negócio é bem genérico, assim. É bem permissivo, digamos assim. E eu tinha dito também que era uma boa hora para a gente estar introduzindo listas. Isso se deve ao fato de elas serem iteráveis. O que precisa para ser iterável? Você precisa ter um conjunto de coisas, um objeto que contém um conjunto de coisas. E você tem que conseguir percorrer essas coisas numa certa ordem. E a gente consegue fazer isso em listas. Por exemplo, a gente tem aqui a lista L recebendo 1, 2, 3, 4. Voltando para aquele caso mais simples. E a gente faz for i em L, para i em L, que é como você traduz isso. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir o iterador estar no elemento e o valor de i. Mesma coisa que a gente fez lá com a string, só que agora aqui com a lista. E o que ele está imprimindo? Ele está imprimindo 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque o i está indo em cada um dos elementos, assumindo o valor. Na hora que ele assume o valor, eu peço para imprimir. Aí depois ele muda o valor quando volta a fazer aqui o teste para ver se o i ainda está em L. E ele vai fazendo isso até terminar toda a lista. Bem tranquilo, né? E a gente já tinha visto que não precisa ter um tipo só na lista. A gente pode ter vários tipos. Em outras linguagens, como o C, por exemplo, é necessário que... Lá não tem lista em C, você tem vetores. Mas para o vetor, que é semelhante à lista aqui, é necessário que tenha o mesmo tipo. Em Python, você já não tem essa obrigação. Então, é uma coisa muito mais flexível. E a gente pode estar também, quando você tem uma lista de vários tipos, a gente pode estar iterando do mesmo jeito. Então, você faz for i em L. E aqui, o iterador está no elemento. E quais são os elementos? Ele começa 1, 2, 4, string. Por quê? Porque era a própria string, era o valor aqui, o terceiro. E menos 3. Legal, né? Lá na aula de repetição com o while, eu ensinei que dá para usar o break, o continue e o else no contexto do while. E aqui a gente vai ver que dá para fazer o mesmo, agora usando o for. Vamos começar aqui com o break. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um L, 1, 2, 3, 4, o clássico. E a gente faz um for de i em L. Se o i valer 3, a gente vai dar um break. E aqui embaixo, a gente tem um print, que vai imprimir de novo o iterador. Está no elemento. E agora o valor de i, que é o nosso iterador. E aí, beleza. O que acontece? Você executando todo esse código, ele vai imprimir que o iterador está no elemento 1. E depois que o iterador está no elemento 2. Só isso. Mas, ué, ele não tinha o 3 e o 4 aqui? Por que ele não imprimiu o 3 e o 4? Bom, ele não imprimiu o 3 e o 4 porque quando o i valia 3, ele entrou nesse if e aí executou o break. Uma vez executado o break, o que o break faz? Ele vai ignorar todos os caras abaixo, que estiverem dentro da repetição, e vai sair da repetição. Portanto, ele ignorou aqui quando o i valia 3, que era para imprimir que o i valia 3. E depois saiu do for. Então, se ele ignorou quando ele ia imprimir 3, depois saiu do for, aí não imprimiu 4. Então, por isso que deu esse resultado. Um outro exemplo agora usando o continue. De novo, l1234, for i em l. Agora, se o i valer 3, a gente dá um continue. É o mesmo código acima, só que ao invés do break, a gente tem um continue. Então, o que acontece? Você está imprimindo aqui, executando todo esse código, imprime o 1, o 2 e o 4. Ele não imprimiu 3 por quê? Porque quando o i vale 3, ele entra aqui nesse if. Entrando no if, ele executa o continue. E o que o continue faz? Ele ignora todo mundo que está abaixo na repetição. Ou seja, ele ignora, imprime o i quando o i vale 3. Então, não imprime, é o que a gente viu aqui. E volta para o for. Por isso que depois ele vai imprimir 4. Essa é a diferença do break para o continue. Os dois ignoram todo mundo que está abaixo, mas o continue volta. O continue continua. Por fim, agora um exemplo com o else. De novo, l1234, não podia ser mais fácil. E a gente faz um for, i em l, imprimindo que o iterador está no elemento e o valor de i. E depois a gente tem um else que imprime que saiu do for. Executando todo esse código aqui, a gente tem que o iterador está no elemento 1, depois no 2, no 3, no 4. E depois ele imprime que saiu do for. Ou seja, o else vai ser executado quando essa condição aqui no for for falsa. Essa condição só é falsa depois que todos os elementos já tiverem sido barridos. Então, depois que não tiver mais elemento novo para o i. E novo eu não estou falando de valor, eu estou falando da ordem dele lá no seu iterável. Quando não tiver elemento novo, o que acontece? Ele sai do for. E aí, saindo do for, ele executa o else. Saindo do for, desse jeito ele executa o else. Tipo, se você tivesse um break aqui, ele não executaria o else. É para isso que o else serve, na verdade. Para saber se saiu do for naturalmente, digamos assim, ou se saiu usando um break. Agora vamos ver uns exemplos um pouquinho mais úteis, digamos assim. Porque aqueles lá, eles eram úteis no sentido de você entender o for. Agora esses aqui vão ser mais para você pegar um macete de como usar ele no seu dia a dia. Claro que eu não vou estar falando tudo, porque nem dá e eu nem sei tudo. Mas pelo menos eu espero que dê uma ideia de como você pode usar o for. Aqui nesse exemplo, o que a gente tem? A gente vai ter um string, que é tudo isso aqui. Eu poderia ter colocado isso num s, mas eu não quis, eu quis colocar direto. Então, esse string é todo o nosso alfabeto. E a gente faz um for de letra, que é o nome da nossa variável, sugestivo. em, ou seja, em, ou na, nosso string, que é o nosso alfabeto. O que ele faz? Ele vai imprimir a letra. Esse end aqui é só para falar que depois de imprimir a letra ele vai colocar é uma, só para ficar bonitinho. E aqui a gente tem um if, se a letra for a, ou, ou seja, se for uma vogal, eu quero imprimir vogal. Se não, se não for vogal, é consoante. Então, imprime consoante. E aqui a gente pode ver que ele imprime, ó. A é vogal, e é vogal, é, é vogal, né? Não se fala isso, se fala é. E é vogal, o é vogal. E lá embaixo, o é vogal. Então, sabendo quais são vogais, o resto tem que ser consoante. Então, tá certo. É um jeito de você, por exemplo, saber quais são as vogais e, portanto, quais são as consoantes do alfabeto. Ou, não precisa ser do alfabeto, né, de qualquer string que você der, que só tenha letras, obviamente. Que num número não vai ser nem vogal, nem consoante. Agora, se ao invés disso você quiser dividir uma sequência inteira entre pares e ímpares, a gente pode estar fazendo o seguinte. Um N, valendo um, dois, três, quatro. Eu poderia ter colocado só a lista aqui direto, não quis. E a gente faz for I em N. A gente vai imprimir o I, que é o valor. Aqui vão ser os valores um, dois, três, quatro. O end, que é o que vai vir depois do I. Então, vai falar, sei lá, por exemplo, no primeiro caso, um é. Aí é o quê? Aqui a gente faz if I mod 2 igual a zero. Ou seja, se for par, mod 2 é o resto da divisão. O resto da divisão por 2 vai ser zero. Se, só se o número for par. Então, ele vai imprimir que o número é par. Se não for par, a gente tem um else aqui para dizer que ele é ímpar. E executando esse código, a gente vê, ó. Um é ímpar, dois é par, três é ímpar, quatro é par. Agora, a gente pode estar deixando esse código acima um pouquinho menor. Então, vamos ver aqui como é que a gente deixa menor. A gente tem um for e in. De novo, aquela lista, ao invés de eu usar uma variável N lá, que eu não estava usando mais para nada, que era a nossa lista, eu já faço ela aqui. E a gente imprime e faz só um if. O que esse if faz? Esse if, ele está vendo se o módulo de 2 é o quê? Porque não tem nenhuma comparação, né? Então, quando a gente fizer módulo, módulo de 2 aqui no caso, ele vai retornar o quê? 1 ou 0. Porque ele é par ou ímpar. Ou ímpar ou par, né? Invertendo a ordem do que eu falei. Então, esse retorno, o Python entende que tudo que é diferente de 0 é verdadeiro. Tudo que é 0, portanto, é falso. Então, aqui o que ele está falando? Se módulo de 2 é igual a 1, ou melhor, se módulo de 2 é diferente de 0, imprime in. E aqui embaixo imprime par. Por que isso? Porque tanto na palavra ímpar quanto na palavra par, você tem o par. Então, o par aqui vai ser impresso de qualquer jeito. Esse in só vai ser impresso se for ímpar. E quando que é ímpar? A gente viu aqui em cima que é ímpar quando o i módulo de 2 é diferente de 0. Aqui é o par e aqui é quando ele é diferente de 0. E aqui é justamente o que ele faz. Por quê? Porque esse teste vai retornar um valor. Esse valor, no caso, vai ser 1, se ele for ímpar. E 1 para o Python é verdadeiro. Então, você está falando assim, if verdadeiro. Se if verdadeiro vai entrar no if. Então, ele vai imprimir o in. E a gente tem de novo o mesmo resultado. Aí, repara que poderia ser aqui no if, i módulo de 2 diferente de 0. Mas, usando esse recurso de que tudo para o Python, que é diferente de 0, é verdadeiro, a gente não precisa estar escrevendo o diferente de 0. Então, fica um pouquinho mais curto. É só um jeito frescurento de escrever. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você. E se inscreva no canal para acompanhar nosso canal.